A Secretaria de Saúde confirmou a morte de uma jovem por meningite em Varginha. Sabrina Marcelino Albino, de 19 anos, passou mal na última quinta-feira, mas só procurou a UPA no sábado. Ela foi internada em estado grave e não resistiu. Vamos ver, balança aí. O exame que confirmou a morte de Sabrina Marcelino Albino, de 19 anos, por meningite, foi feito por um laboratório especializado em Belo Horizonte. O diagnóstico ficou pronto no domingo. A jovem morreu no último sábado após ser internada em estado grave na UPA. Segundo a família, Sabrina começou a passar mal na última quinta-feira. No dia seguinte, o marido tentou convencê-la a procurar um médico, mas ela recusou e foi trabalhar normalmente. Aí quando foi na sexta-feira à noite, ela começou a ter febre muito alta e mesmo assim ela não foi para a UPA. Porque no sábado ela teria que passear com as crianças no zoológico, né? E o corpo dela cheio de pelotinha na sexta-feira e no sábado também aumentou, né? Aí ela foi para o zoológico, tudo ficou o dia inteiro lá no zoológico passando mal, né? Aí ela voltou três horas da tarde no sábado, aí ela pegou, veio embora, aí eu falei para ela assim ir na UPA, aí ela falou assim que estava esperando o marido dela. Sabrina teria chegado com febre, dor de cabeça, vômito e manchas vermelhas pelo corpo. No fim da noite, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu minutos depois. Coletaram o sangue dela, né? Que assim que ela deu a entrada lá, eles coletaram o sangue dela e puseram ela no soro. Aí eles estavam esperando, né? Dar certeza que era meningite mesmo. Aí o que acontece? Aí ela morreu antes de saber que era meningite. A meningite é um processo inflamatório das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Esse processo inflamatório pode ser por vírus, por bactéria, por fungo, por algum tipo de micro-organismo que consiga chegar até ali. Dentre todas as meningites, aquela que a gente tem como a mais terrível, a que é, de certa forma, com uma possibilidade muito grande de evolução ruim, é a meningite por bactéria, que é a meningite meningocócica. A que foi contraída pela Sabrina é considerada o tipo mais agressivo da doença. Foi de meu conhecimento, posteriormente, que se confirmou a meningite meningocócica. E é uma contaminação através de um contato íntimo. Eu preciso de estar próximo ou compartilhando objeto, compartilhando aquele momento ali junto com o indivíduo que tenha a meningite, para poder adquirir aquela meningite meningocócica. Os familiares que tiveram contato com a Sabrina estão preocupados. Eles ainda não foram medicados e estão com medo. Nenhum deles tomou remédio, porque todo mundo falou que era para eles terem tomado remédio assim que eles saíssem de lá. O médico afirma que as pessoas que tiveram contato com a Sabrina devem ser medicadas em até sete dias. Em todos os casos, é feita uma triagem. A gente tem até sete dias para poder realmente medicar e erradicar a colonização dessa bactéria que esteja nas vias aéreas superiores de contatos do caso de meningite. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da vigilância epidemiológica, afirma que está monitorando todos os casos de doenças com notificação compulsória, entre elas a meningite. Todos os serviços de saúde estão em alerta para casos graves da doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, este ano em Minas Gerais foram registrados 672 casos confirmados de meningite com 86 mortes. Realmente uma pena, uma moça jovem, bonita, mãe de família e que morre dessa forma. Ela que morava no bairro Vila Registânia, em Varginha, ao lado da Vila Barcelona. Agora a Secretaria de Saúde está monitorando, tem que monitorar todo mundo que possa ter tido algum contato para saber o que aconteceu, para saber como foi que ela pegou a meningite para que outras pessoas não aconteçam com outras pessoas. E eu estava aqui no intervalo, ou melhor, enquanto a matéria ia ao ar, conversando sobre isso com o Rubens aqui, com o Rubim. Como é que a gente não espera? É o tipo de coisa que ninguém espera, né? Do nada, assim, uma doença, a pessoa passa mal na quinta, procura o médico no sábado e morre no domingo. Jovem, saudável. Realmente.